Bom, gente, vamos direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Fernando de Carvalho é quem chega com a gente estreando aqui no TVC. Fernando, seja bem-vindo. Quais os destaques para hoje? Muito obrigado, Mari. Bom dia. Olha, terça-feira, dia 14, chega a 332 doses da vacina M-Pox aqui no Mato Grosso do Sul. Apesar de ser 332 doses da vacina, apenas 166 pessoas serão vacinadas nesse lote até para resguardar vacinas para a segunda dose. O intervalo entre as doses é no mínimo de 28 dias. A Secretaria Estadual de Saúde fará uma reunião hoje à tarde para saber quais os municípios serão contemplados com essas vacinas. A expectativa é que Campo Grande, Dourados e Três Lagoas recebam esse lote. Podem tomar vacina portadores de HIV e trabalhadores de laboratório que trabalham com vírus de 18 a 49 anos. Os primeiros registros da M-Pox aconteceu nos anos 70 e ano passado ocorreu um pequeno surto lá no Reino Unido, onde foi comprovada a primeira transmissão comunitária do vírus fora do continente africano. Até dezembro do ano passado, o Brasil registrou 8 mil casos dessa doença. Lembrando que a M-Pox causa lesões cutâneas, principalmente no rosto, febre, calafrios e dores musculares. Tá certo, Fernando. Muito obrigada, viu? E seja bem-vindo mais uma vez. Me fala uma coisa aí na capital. Tá chovendo ou não? Não, Mari. Tá um dia sem solo, sem chuva. Tá bem no lado. Tá certo. Tá parecido com aqui, então. Fernando, muito obrigada, viu? Um abraço para todos vocês e uma ótima sexta-feira.